Vamos dançar galera, vamos curtir o melhor do Rock em One aí Pra vocês aí, feliz de 2024, primeira balada do ano do Vitor do Rock aí galera Não wait to show Vamos ver o direito de praticar aí galera Pra começar o melhor Rock e Rock aí Outro Outro Valeu, primeira balada do Vitor do Rock, galera